Boa noite pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou colocar essas pedras no meu aquário Essas pedras eu encontrei em um rio na excursão que eu fiz na faculdade, então bora lá para o vídeo Primeiramente, eu estou lavando as pedras, porque mesmo lá no rio pode ter sujeira, pode ter algum fungo pode ter alguma bactéria, pode ter alguma coisa que cause mal aos peixes, então o que eu faço? Eu dou uma lavada de água, lavada na pedra, primeiramente com a água da torneira, para limpar o máximo que eu puder Essas pedras aí, elas são assim mesmo, pretas, pretas e um pouquinho claras, não é porque ela suja não, é porque é assim mesmo a cor dela Só que tem umas que estão um pouquinho mais pretas e outras que tem uma partinha mais clara São pedras bem bonitas, que dá para colocar no aquário e deixar o aquário mais top E aí o básico é lavar primeiramente, para tirar a sujeira mais grossa da pedra Aí depois você vai esquentar a água e colocar dentro de um balde com as pedras Se lavar é só fazer isso que eu estou fazendo, é bem simples Estou lavando com uma mão e gravando com a outra Bom, o processo é o mesmo, continua só ir lavando na torneira E pronto Mas vai ter algum problema com o cloro, em relação ao cloro? Não vai ter nenhum problema Até porque o cloro não consegue penetrar nessa pedra Então você vai lavar a parte fora, depois você vai colocar na água quente e colocar no aquário Para ir já mais rápido, você vai aquecendo a água, enquanto não lavando Aí depois que você vai lavar, é só colocar as pedras no balde Colocar na água quente em cima, deixa de uns 5 a 10 minutos E depois, dá uma esfriada na água mais fria, né? E coloca no aquário, beleza? Ela está tudo certo Então as pedras são mais bonitas Outras são mais feias, essas é mais bonitas Essas pedras são assim São bem mais bonitas E olha, cheguei lá no rio Foi legal isso aí Porque eu estava no rio Aí vi essas pedrinhas no chão, né? Já pensei já Olha, dá para colocar no aquário Eu peguei e trouxe para casa Olha, eu já coloquei já a água quente, né? Dentro do pote com as pedras Fica assim Aí já tirei as pedras, né? Depois de 10 minutos E não sei o que Ficaram assim, ó Algumas estão mais claras Outras estão mais escuras Mas todas são bonitas E tem umas maiores que outras ainda Né? Aí depois eu vou mostrar como quer ficar dentro do aquário Para você ter uma ideia de como que É... Esse é o acesso Arrubou no aquário, né? Ficou bonito, tal layout Né? Bom São pedras pretas, tá? E pedras que parecem na cor de um peixe Oscar Que é um dourado com preto É igual a de um peixe Oscar Peixe Oscar bronze Que já vi já Embarecida Pronto É... Só esperar um pouquinho Né? Para uma esfriadinha E já era Bom Aí eu já coloquei no aquário Coloquei no lado esquerdo, né? O resultado foi esse, ó Ficaram bem bonitos Com o da luz que valoriza bastante a cor da pedra, né? Com a cor dourada bem da hora Bem bacana Né? Aí são essas pedras aí Essas pedras não são muito grandes Tinha grande Mas eu não quis fazer Ficar muito pesado, né? Acho que eu trouxe Dei para fazer isso aí no aquário Acho que foi bem melhor Tá bonito Né? Bom É... Esse foi o vídeo de hoje, tá? Para que tenham gostado É um vídeo muito rápido Um vídeo que eu não ensino A colocar Pedras no seu aquário Que encontrou no rio Tá? Não importa Se chega numa estrada No quintal Da sua mãe Ou da sua avó Se for fora do seu aquário Tem que lavar Para depois colocar no seu aquário A gente está sendo que coloque Na água quente Porque assim Mata todas as bactérias E micro-organismos Que podem fazer mal ao seu peixe, tá? É... Bom Deixe aquele like Compartilhe com os amigos E se inscreva no canal Caso não seja inscrito Para dar aquela força, tá? É... Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, pessoal